Muitas vezes a sua vida está amarrada, não começa a andar. E isso vem acontecendo há muito tempo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você não tem sido obediente a Deus. Você tem sido obediente ao inimigo, a fazer coisas erradas. Aí você fica aí refletindo. Como assim eu fazendo coisas erradas? Eu não vivo roubando, matando, fazendo coisas graves, mas você vive fofocando, você vive mentindo. Você vive com o coração cheio de ódio, de muitas coisas que não são agradáveis a Deus, mas são agradáveis ao inimigo. Mesmo que seja uma coisa pequena, mas é algo poluído, é algo que não é bem visto aos olhos de Deus. Isso que você faz aí, mesmo sendo pequeno, não é da vontade de Deus. A vontade de Deus na sua vida é que você evolua, que você venha a prosperar, a crescer de forma grandiosa em todos os sentidos da sua vida. Em tudo, em tudo. Basta você querer. Aí você me pergunta, como assim, televangelista? O que é que eu tenho que fazer? É você ser obediente a Deus. Eu tenho falado isso aqui na programação do Show da Bondade. É você ser obediente. Como ser obediente a Deus? É você fazer tudo o que agrada a Deus. Você sabe o que é certo e o que é errado. O que agrada a Deus ou não. Então procure ser obediente a obedecer ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Supremo. Que a sua vida vai começar a andar. A sua vida vai começar a ser transformada. Então você vai ver que a sua vida vai caminhar para frente. A sua vida terá uma mudança se você abrir o coração para Deus, se você amolecer o coração para Deus. Fazer as coisas agradáveis ao nosso Senhor. Tem um texto bíblico que diz Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33 Está bem claro. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Então você tem que buscar as coisas sagradas. Primeiramente, buscar a palavra de Deus. Que é essa que está sendo pregada aqui. É a que está na Bíblia. É a que você ouve no rádio, vê na televisão. Enfim. Então se você der atenção primeiramente para as coisas sagradas. As coisas de Deus. As coisas que agradam a Deus. As demais coisas. Tudo isso que Deus promete na Bíblia. Que Deus promete para a sua vida será acrescentada. Mas primeiramente você tem que fazer o que? Buscar primeiro o reino dos céus. Está claro aí em Mateus 6, versículo 33. Está bem claro. É uma questão de lógica. É muito fácil você agir. Basta você querer. Quer andar na linha certa, nos caminhos de Deus? Vá por aí conforme diz em Mateus. Conforme diz esse texto bíblico que eu acabei de ler para você. É uma questão de lógica. E você vai ver que a sua vida vai começar a andar, a prosperar. Aquela solução que você tinha para a saúde de um parente. Ou para a sua saúde mesmo. Algo financeiro. Seja lá o que for. Que você vem esperando uma solução. Até hoje nada foi resolvido. Nada funciona. Nada deu certo. A sua vida não melhorou nos últimos tempos. Mas através dessa palavra a sua vida pode mudar. Basta você querer. Deus está te mostrando o caminho. São duas vias. São duas vias. Basta você querer. É você quem escolhe. Deus não impõe não. Deus não coloca fardo pesado na vida de ninguém. Você vai ter que andar por aqui. Você vai ter que fazer isso aqui. Não. Deus mostra. É você quem escolhe. E ele diz. Buscar. Então quem tem que buscar é você. Não é Deus não. Deus está te dando. Está aqui. Então você diz. Oba. Vou buscar. Isso aí é bom para a minha vida. Não é fácil. Questão de lógica. Eu costumo agir. Muito pela lógica. Questão de lógica. Então se você começar a abrir o seu coração para as coisas de Deus ser obediente. A obediência gente. A obediência. Primeiramente a obediência para a sua vida mudar. Ser transformada. Transformada de forma abençoada. Não é você comprar alguma coisa agora de valor. Ter algo. Dizer. Ah eu comprei um carro. Uma casa. Isso. Mas muitas vezes tem pessoas que perdem tudo isso aí. Sai perdendo. Perde. Perde. Vai perdendo. 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 E nada é abençoado. Mas com Deus não. Com Deus é abençoado. As bênçãos de Deus estão aí. Para a sua vida. Basta você querer. Vai pegar a sua bênção. Pegue a sua bênção. Não dê importância para alguém lá fora. Se você sair com uma Bíblia. Se você está ouvindo. Foi participar de um culto. Foi ouvir a palavra de Deus. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fique pensando não. O que as pessoas pensam não. Sabe por que eu digo? Não fique pensando não. Porque eu não estou impondo isso aí. É porque a sua vida vai continuar. Do jeito que está aí. Do jeito que o inimigo gosta. Vai continuar a vida amarrada. Se é isso que você quer para a sua vida. Você quem escolhe. Quem escolhe é você. Então. Comece a dar atenção às coisas de Deus. Para a sua vida mudar. Em tudo. E você vai ver que em pouco tempo. Ainda hoje. Amanhã. Uma semana. Um mês. Dois meses. Um ano. Deus vai mudar a sua vida no seu tempo. E muitas vezes você tem um problema aí. Que não foi resolvido até hoje. Então. Simplesmente. Simplesmente. Por você dar atenção. Ouvidos. A palavra de Deus. Amolecer. Ouvir. Ser obediente. A palavra de Deus. Deus vai resolver esse problema. Esse problema que está aí. Esse problema que há muito tempo está aí. Que nada foi resolvido. Que até hoje não foi solucionado. Mas com Jesus sim. É solucionado. Sabe por quê? Porque Jesus pagou o preço por todos nós na cruz. Todos os nossos pecados. Transgressões. Tudo de errado. Tudo que é feio. Porque Jesus não pecou. Nem um pecadinho. Nem um pecado. E Jesus levou tudo isso. Tudo isso. Todos os nossos sofrimentos para a cruz. Ele levou. Pagou o preço por todos nós. Sabe por quê? Porque ele tem amor. Porque ele quer o nosso bem. Ele quer que você esteja. Que nós estejamos ao lado de Deus. Do Pai. Como ele já se encontra ao lado do Pai. E deixou conosco o Espírito Santo. O Consolador. Porque ai de nós. Aqui na terra. Seu Espírito Santo. O inimigo já tinha tomado. Conta dessa nação. De forma. Grandiosa. De tamanha forma. Mas graças. A misericórdia de Deus. Por isso ser bom. Deixou conosco aqui o Espírito Santo. Então meu amigo. Comece a mudar a sua vida. Comece a ser obediente. A fazer as coisas de Deus. Para ver se a sua vida. Não vai mudar. Ai você vai começar a sorrir. Deus é maravilhoso. Há tanto tempo eu esperei por isso. E se ele resolveu ainda hoje. Resolveu hoje mesmo. Resolveu em dois dias. Três dias. E por aí vai. Poder demorar mais tempo. Mais conforme é a vontade de Deus. Porque ele vai lhe testando. Vai vendo você. Se você está firme na oração. Se você conseguiu chegar. É a caminhar por mais tempo. A caminhar por mais tempo. Nos caminhos certos. Nos caminhos de Deus. Nos caminhos dele. Então Deus vai estudando. Vai analisando você. Ele vai gerenciando. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. E Deus vai fazer uma mudança na sua vida. Porque ele conhece cada pessoa. Uns conseguem. Por mais tempo. Para a vida. Eterna. E outros. Desistem no meio do caminho. Mas. Deus sabe tudo. E ele vai agir na sua vida. E a sua vida vai mudar. Você vai prosperar. Você vai crescer. Você vai ser feliz. Em tudo. Deus vai transformar a sua vida. Você é quem escolhe. Você quer estar lá. Do lado do inimigo. Ou do lado de cá. Mentindo. Do lado de lá. Com mentira. Com ódio. No coração. Com mentiras. Com fofocas. Mesmo que sejam coisas pequenas. Mas isso não é agradável a Deus. Você tem que ser obediente a Deus. Fazer as coisas agradáveis ao nosso Pai. Para a sua vida mudar. Venha para o lado de Deus. Venha para o lado de cá. Quebre esse seu coração. E o seu coração. Para a sua vida ser transformada. E você vai ver que a palavra de Deus tem razão. Porque a gente fecha essa programação repetindo. Buscai primeiro. Presta atenção. Buscai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas. Vos serão acrescentadas. Mateus. Capítulo 6. Versículo 33. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele deixou para todos nós. O evangelho que você conhece aqui. Nessa programação. Que você conhece na Bíblia. Que você conhece na igreja. No rádio. Na televisão. E por aí vai. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. 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 Tchau, tchau.